Fala viajante! Seja muito bem-vindo ao canal Viajante Inveterado. Eu sou o Guilherme e hoje eu vou contar pra você a experiência terrível que eu tive num hostel na Romênia. Antes de começar eu vou pedir pra você deixar aquele like e se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações clicando no sininho, valeu? Depois de uma viagem interminável de trem que durou 19 horas, atravessando parte da Turquia e a Bulgária inteirinha. Se você não viu o vídeo dessa viagem de trem, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que vai estar lá o link. Logo depois que eu desembarquei fui trocar um pouco de dinheiro e acabei conhecendo uma galera da Austrália. E nós tínhamos uma coisa em comum, não tínhamos reserva pra nenhum hostel. Então partimos juntos pra procurar alguma opção bacana em Bucarest. O hostel que era a nossa primeira opção, infelizmente já tava lotado e não tinha nenhum lugarzinho disponível. Mas no hostel que fizemos a segunda tentativa, infelizmente tinha vagas. E esse hostel onde eu não tive uma experiência muito agradável, era o Funky Chicken. E eu digo era porque eu fiz umas pesquisas pra tentar encontrá-lo, mas parece que ele não existe mais. O que eu precisava na realidade era só uma boa cama pra relaxar dessa viagem longa e interminável que eu tinha acabado de fazer. Mas não rolou. O albergue não tinha nem fachada, era uma grade simples com um portãozinho já caindo aos pedaços. Depois tinha um caminhozinho em meio a um jardim que não tinha muitas plantas. E um pátio com mesas e cadeiras em péssimo estado. As paredes todas já bem desgastadas e a cama era simplesmente a mais dura que eu já dormi. O banheiro, além de minúsculo, ficava num andar de cima e era uma escadinha estreita. Terrível mesmo. E quando eu achava que não dava mais pra piorar, dava sim. Mais tarde eu percebi que o meu quarto ficava entre a recepção e um outro quarto. Sim, ele tinha duas portas e funcionava como um corredor também. Dá pra imaginar? Ah, importante! Não havia lockers, nem internet e nem café da manhã. Apesar de tudo isso, tinha uma coisa muito boa. Os meus companheiros de quarto eram pessoas extremamente agradáveis. E a gente acabou se enturmando bastante e saiu pra comer, depois pegar baladinha. Enfim, tivemos uma noite bem bacana. Mas na verdade a má impressão que eu tive do hostel parece ter refletido no que eu via na cidade. Que na época me pareceu muito suja e descuidada. E eu fui dormir na cama dura com uma dúvida grande na cabeça. Eu deveria ficar mais um dia pra conhecer as cidades e os atrativos? E talvez mudar a minha opinião? Ou deveria ir direto pra Transilvânia? Que era o meu objetivo principal na Romênia? Se você quer saber o que eu fiz, leia o post que tá aqui na descrição desse vídeo. E por hoje é só, galera. Se você for a Bucareste e tiver um hostel chamado Funky Chicken, tome cuidado, preste muita atenção, olhe bem as fotos, os comentários, pra não ter essa péssima experiência como eu tive. E não esquece de deixar aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva e já clica no sininho pra ativar as notificações. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau!